Fala galera, aqui é o Raikeren, e bem-vindos a mais um novo episódio de Pokémon New Emerald! No dia de passada, terminamos aqui... ...devotar as equipes, achada aqui, Magima e Aqua, e vamos para a próxima cidade aqui ó... ...pela essa rotinha, que é a Roda 124. Já começamos com aquelas batalhinhas já... ...o cara vem com um fucking Gyrodus... ...toma em mão um best Gyrodus! ...a pessoal do Dupla, mas a menininha de cima olhou para o lado... ...oh, Mountain, que bonitinho, sumiu! ...estamos com o Lucky Egg, estamos ocupando... ...oh, as Reels... ...tê comprado mais outra bola, mas não comprei... ...ai deu certo aqui... ...aqui, olha direitinho, pode ter mais outras... ...aqui... ...ah, deixa eu chegar naquela casinha, perto daquela cidadezinha... ...a gente fica na casinha do... ...o nome dele? Do Steven? ...não do Minecraft, o outro Steven. ...o aqui ó... ...o Plus Rew... ...ah, chegamos já... ...não tem nada, tem uma casinha aqui, ele troca itens... ...a gente não tem, chegamos aqui ó... ...e chegarem aqui, acho que ele não luta não... Ah não, não quero prender o ginásio não. Ah, aqui essa desenha é um ginásio psíquico. Aquele ginásio lá tem os gêmeos. Sim, não é aqui a casa do Steve. É, mas não tem ninguém. Sim, não é aqui essa aqui. É não, ele tem aquela lá. Opa, tem aqui o ginásio. Vamos aproveitar para comprar um azul trabol. Aqui eu não tenho esses itens. Já pode dar uma esparelhinha aqui. Tem um item aqui. Ah não, o Scott. Netball. Scott. Hum, não entendi nada. Cudadinha para não pegar uma pedra. Aqui o negócio tem dois foguetes. Não tem como nós interagirmos com eles. Tem que nem do Alpha Safari lá. A gente poder interagir e pegar o foguete e sair voando. Né? Opa. E aí, tipo. Beleza? Não tem nada. Pescador. Opa! Super Rode. Deu a vara de pescar. Fica das relaxes. Vamos testar logo por aqui, ó. Preciso de um Pokémon de água. Que não tenho nenhum para usar. Um Antony. Não. É legal. Nunca gostei dele. Mantine também. Não. É legalzinho. Mas... Não gosto muito dele, não. Aproveitar e capturar. Se entrar na Pokébola, né? A gente já tinha capturado um desses. Ah! Nem fui no... Separa Pokémon com vocês. Se não, deve ter alguns Pokémons da gás lá também. Eita! Vai, vai, vai. Eu sei que tem um negocinho aqui. Que é uma ilha misteriosa. Você passa, passa, não tem nada. Mas depois quando você volta, ele ainda tá lá. Acho que tem vários Pokémons lendários naquela ilha. Eita! Capturamos! Vamos a ele? Não! Mas é só pra... Tem mesmo. Outro? Não! Deixa eu testar mais um aqui. Não mesmo. Ah! Aqui não tem nada, não. Já pode aproveitar e dar um voltinho. Eu acho que tem um negocinho aqui, ó. Se não me engano, tem que ir com a... Uma caverninha por aqui, aí. Tem gente. A gente aproveita já o tanto dos malucos. Esse cara é bem fraco. 33, não. A gente dá pra devolver já. Pô, o cara tem uma choque aqui, mano. Aqui eu vi que tem um doidinho. Ops, tem mais gente aqui. Tem dois doidinhos ali. Aproveitado com esse povo antes de ir no... O ginásio ali. Achei. Achei. 78, vixi. 68. Upsided. No. Consolido também. No. Oh! Looted! Não tinha pegado Looted ainda não. Fala que vacilo, viado. Não tinha pego ele ainda. Eu não sou Pokémon do começo. Esse aqui é level 30. Ah! O outro carinha não viu, não. O outro aqui vai ser moleza. Oxi, mais jump! Massa, viu? O outro carinha agora. Também vai ser o Tropicus. É legal o Tropicus. É legal o Tropicus. Chattu. É, eu acho mais estranho esse. O Chinatou e o Chattu. Aí o Slash não. Também uma pérola grande. Sai daqui. Sai daqui. Ok. Acho que só tem isso aqui mesmo. Ah, um Sidra. Opa! Ficou meio errado. Ok. Tem essas gêmeas aqui na ro... Ah! Não são gêmeas. São tipo amiguinhas. Drago Clown em um. E Monblast no outro. Por enquanto. Super safe. Não tem nada demais. Aqui não tem nada. Uh! Dilong. Mas tem que andar com o menino. Melcyther. Opa! Vai ficar com esses pokémons aqui. Eu acho, né? Tem um pokémon aqui. Tem... Ah! Uma Wily. Tem Aron aqui. Eu tenho que pegar o Aron, velho. Não peguei ainda, velho. Vou testar aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Tem Aron! E a doidinha ali. Deixa eu pegar. Deixa eu só com um. Ah, eu tenho que... Isso. Eu vou voltar porque eu quero botar os pokémons na... Na coisa. Como é que é o nome? Eu esqueci. Aqui. Vou botar os pokémons no sino do pokémon. Pra sobrar espaço pra eu pegar um Aron bom. Caramba, eu peguei o pokémon fóssil ali. Não lembrava que tinha. Mas eu acho que... Deve ter o Armaldon. O... O índice do Armaldon aqui também. Só uma aposta. Aqui eu vou pegar o... Se você pegar o Aron. E aqui eu quero o Aron. Aqui, ó. A Naurite. Vou capturar ele também. Ai. Vou pôr o pokébola. Filha da mãe. Ai. Vou dar um pokébola aí. Isso. Agora você tá de level. Docile. Ah, eu fiz besteira. Apertei o botão errado. Ah, de novo aí. Tem um negocinho que vocês podem fazer uma tretinha. Vocês tendo a Master Ball. Pra vocês pegarem um pokémon com a nature que vocês querem. Primeiro você joga a Master Ball. Depois olha. Ver se é a nature dele. Aí vocês voltam e captura ele. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui com vocês. Não. Não, eu não quero desdobrar, não. Eu quero o Aron. Eu vi um Aron aqui. Ah, vou pegar esse Aron. Não sei. Também. Tá aqui. Eu quero um menino, né? Eu quero um menino, quer dizer. Porque o Aron... Na minha opinião, o Aron não combina. Eu não podia ter mostrado, não era? Como era? Norichi. Sai de fora, Norichi. Ah, eu preciso com uma nature boa também. É... Acho que é... O meu nome é? Cabeça de ferro. Iron Head, eu acho. Tá aqui. Ver o Aron. Tá. Esse aqui se dá aquele save state. Jogar a Master Ball. Cora. Capturar. Olha. A nature. Heavy Metal. Então... Acho que não é esse aqui não. A natureza aí é diminuir a defesa metal speed. É. Azul diminui. É a defesa metal speed. Mas não é esse aqui que eu quero. Aqui é outro. Vou mostrar a bola nele. Ah! Esse aqui, ó. Sturge. Ele bloqueia o HK. Mas não é esse que eu quero. Ele é modest. Ele é muito ruim. Ó! Tem ruins. Esse aqui vai ser atrás do Aron. Esse aqui vai ser mais um. Então serve state aqui. Joga Master Ball. Aqui. Deixar o mesmo acordo do outro. Ó! Ali não. 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 Onix também não. Nouriche. Mawali não. Outro Aron. Não. Tem que ser um meninozinho. Que combina. Vamos lá. Master Ball. Passar sua magia aí. Capture ele. Doble. W. Evil. Meddle. Não. É esse aqui. Ou eu posso fazer o Vim O. Em Of. Capturar. É o que eu queria fazer. Ele evoluir aqui junto com vocês. É. eu vou continuar aqui eu posso vir evoluir aqui e já que ele evoluiu já na próxima acho que é até melhor pra vocês ficar me vendo aqui enlouquecendo os patos de uns puros mais coisa que mais um ano o chão dele é meio claro e olhinha vermelho eu posso fazer isso aqui ó um blast não deslocar o maide e o que agarra do dragão a minha fada jogar aqui a massa bola que não era amor também é mas não precisamos de ver se não deu certo viola grande veio doido dessa eu não acredito e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ser fora e aí e aí e aí o que eu achei depois vai secar o que eu não sei né Eu queria um Waron, né? Hum, esse aqui não tem não. Eu pego o Waron em off, dando uma drama. Low Dragon. Acho que foi um dos primeiros, mesmo porque eu usei na jogatina em off. A primeira vez que eu zerei o Camão Rubi, eu acho. Foi Esmeralda. Não, foi Esmeralda. Porque o Rubi e o Safira não tem as animaçãozinhas. Só o Esmeralda que tem a animação. Da hora demais. Agora vem o Waron. Pra capturar, né? Porque já mantém ele capturado. Tem mais Pokémons aqui, eu acho. Lidip, não. Mas, se quiser, eu peguei. Morit. O Zobro. Chegar vendo os Pokémons fósseis. Ai ai. Outro Arom, mas não. Ai ai. Então, galera. Eu vou estar recebendo por aqui. Capturando já dos Pokémons. Ganhamos a gente XP. Pegamos Pokémons fósseis. Não esperava em dinheiro. Consegui. Em off. Eu vim aqui. Capturar um Arom. Com a Nitro. E habilite boa. O próximo episódio. Chegar já com um. Acho que um Agron já. Então, se você gostou desse nosso vídeo. De Pokémon New Emerald. Não esqueça de curtir. Comentar. Compartilhar. E nos iremos nos próximos episódios. De Pokémon New Emerald. Valeu.